Então, meus amigos, promoção de Halloween liberada na PlayStation Store. Vamos lá conferir aquela seleção bruta das melhores ofertas que estão dentro dela. Quase cuspi. Pois é, meu amigo, hoje, quarta-feira, é o dia tradicional de novas promoções na PlayStation Store. E hoje, dia 16, estão estreando duas. Uma delas é a promoção da semana, que é rotineira, né? Ela é sempre de quarta a quarta, que esta semana é relacionada ao novo Test Drive. Esta promoção da semana valida até o dia 23. Mas também está estreando hoje uma promoção quinzenal e uma promoção grande, famosa, que é a promoção de Halloween. E como você pode imaginar, o tema da promoção são jogos mais dark. E uma curiosidade, esta promoção de Halloween tem validade até o dia 1º de novembro, que vai dar numa sexta-feira. Normalmente, as promoções acabam às quartas. Imagino que tenha alguma coisa a ver aí com a próxima promoção. Talvez por conta do mês de novembro. Tem um mês aí de Black November, né? Pode ser uma promoção especial. Enfim, como eu sempre faço nos vídeos de promoções aqui, fui lá, olhei tudo e separei o que mais me chamou a atenção. Vamos começar com a promoção da semana, porque ela tem a durabilidade menor. Test Drive Unlimited Solar Crown, edição Gold, entrou nessa promoção a R$ 337,12. Pois é, cara. Apesar de caríssimo, este é o melhor preço histórico nunca visto anteriormente, porque é a primeira vez que esse jogo e essa edição Gold entram em promoção. Ele foi lançado, essa versão aqui, a R$ 450,00. A versão Silver também entrou em promoção do mesmo jeito. R$ 319,60, melhor preço histórico, nunca visto anteriormente, porque é a primeira vez que entra em promoção. A versão padrão não entrou em promoção. Geralmente, as empresas têm essa tática. Primeiro entram em promoção as versões mais graduadas e depois a edição padrão. Eu vi que esse Test Drive, cara, teve um lançamento bem tímido. Eu mesmo, cara, nem vi muita gente comentando a respeito dele. Precisou de gift card pra aproveitar qualquer uma das ofertas que eu vou citar aqui? Ou pra comprar qualquer coisa na Playstation Store, meu amigo? Você pode contar sempre com a nossa parceira z3games.com.br. Lá você tem a opção de pagar via Pix, recebendo seu gift card na hora. Tem a opção de parcelar no cartão de crédito em até 6x sem juros. Se assim você desejar, ou se você não tiver o cartão de crédito, tem a opção do boleto. Isso sempre com a segurança de uma representante oficial da Playstation. z3games.com.br. E antes da gente voltar pra promoção de Halloween, meu amigo, só um recadinho rápido aqui, que no vídeo anterior eu tinha comentado com vocês que a pré-venda do Playstation 5 Pro havia esgotado na Amazon. Realmente, ontem de manhã inteira estava indisponível aqui. Mas ontem à tarde você pode ver aqui que retornou. Saindo no preço que estava antes. R$6.500 pra quem vai pagar a vista, ou R$7.000 parcelado em até 10x. Então, das duas, uma. Ou foi marketing mesmo, pra voltar a se falar sobre o assunto, ou realmente havia esgotado e eles conseguiram mais uma remessa aí, né? Não saberemos nunca. Mas, de qualquer forma, pra quem tiver interessado, tá de volta na Amazon. A balada. Agora sim, pra promoção de Halloween, meu amigo. Começando com a melhor oferta dela, na minha opinião. Que é o Resident Evil 4 Remake PS4 e PS5, no melhor preço que já esteve. R$99,75. Este é o melhor preço histórico. Segunda vez que atinge esse valor na Playstation Store. Mas a grande diferença é que esse preço foi atingido lá em abril, cara. E de lá pra cá ele nunca tinha voltado a esse valor aqui. Ele só estava sendo vendido em promoção a R$150. Então, pra quem está atrás do Resident Evil Remake, Resident Evil 4 aqui, vale muito a pena. E como eu falei, melhor oferta desta promoção. Pelo menos pra mim. Show de bola, cara. João, eu gostaria do Village. Ele entrou em promoção também. A R$73,80. Essa aqui é a edição padrão. Este é o melhor preço histórico. Já visto outras vezes na Playstation Store. Pra quem já tem o jogo e quer pegar a expansão, tá saindo R$47,45. Este é o melhor preço histórico. Também já visto outras vezes na Playstation Store. João, e a versão Gold, que já conta com a DLC. Ela não entrou em promoção. Seguindo com bem Dark mesmo. The Outlast Trials. Está saindo R$143,98. Este é o melhor preço histórico. Quarta vez que atinge esse valor. Na Playstation Store. A edição Deluxe do Sogras Dogma 2. Entrou nessa promoção. Está saindo R$238,39. Este é o melhor preço histórico. Nunca visto anteriormente nesta edição Deluxe. O melhor preço que ela havia chegado em promoção. Foi R$307,60. Vamos ver o que ela tem a mais aqui. Tá falando aqui que vem Dádiva da Aventura. Somente isso a mais aí. O que é, eu não faço ideia. Dádiva dos ninjas. Para quem viu a liberação dos jogos da Playstation Plus Extra deste mês. E não é assinante. E ficou interessado no Dead Island 2. Ele entrou em promoção aqui. PS4 e PS5. Edição padrão. Está saindo R$174,65. Melhor preço histórico. Nunca visto anteriormente. Essa edição só tinha chegado em promoção a R$195,00. Mesma coisa com o The Devil in Me. Inclusive, ontem ele deu uma atrasadinha para ser liberado. Mas já está funcionando. Está saindo R$73,81. Este é o melhor preço histórico. Só que já visto outras vezes na Playstation Store. Lies of P também entrou nessa promoção aqui. Esta é a edição padrão. Na última promoção, a edição Deluxe, mais graduada, entrou na promoção. Ela está saindo R$179,94. Melhor preço histórico. Terceira vez que atinge esse valor na Playstation Store. O jogo completo mais recente da queridinha From Software. Armored Core 6. PS4 e PS5. Está saindo R$179,94. Este é o melhor preço histórico. Nunca visto anteriormente na Playstation Store. Melhor preço que esta edição já veio chegar em promoção. R$209,00. Esse jogo e jogos da From Software como um todo. São difíceis de baixar, cara. Vai na confiança. Continuando com Reids. Está saindo R$49,80. Este é o melhor preço histórico. Nunca visto anteriormente sem uma assinatura da Playstation Plus. Com uma assinatura, é a segunda vez que ele atinge este preço. Para quem curte jogos de narrativa, tipo Until Dawn Only. O Decori, PS4 e Playstation 5. Mas são versões separadas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. PS5 e PS4. Está saindo R$52,48. Este é o melhor preço histórico. Nunca visto anteriormente na Playstation Store. Esta edição já tinha chegado em promoção a R$87,40. Até que baixou bem, né, cara? Se você jogou Decori, comenta aqui embaixo. Corre! Devil May Cry 5. Edição especial. Que é o remaster para a Playstation 5. Está saindo R$65,96. Melhor preço histórico. Já visto outras vezes na Playstation Store. Mas a meu ver, não deixa de ser uma boa oferta. O jogo do Robocop, edição Alex Murphy, entrou nessa promoção aqui. Se você não tem uma assinatura da Playstation Plus, R$174,95. Aí, melhor preço histórico. Já visto outras três vezes na Playstation Store. Só que se você tem uma assinatura da Playstation Plus, irá te dar um desconto. Irá sair R$139,96. Aí, melhor preço histórico. Nunca visto anteriormente. Um dos jogos mais viciantes dos últimos tempos, entrou nessa promoção, apesar dele ter sido lançado bem recentemente, que é o Vampire Survival. Ele está saindo R$10,80. Este é o melhor preço histórico. Nunca visto anteriormente, porque é a primeira vez que esse jogo entra em promoção. Ele foi lançado a R$13,50. Então, R$10,80, cara. Bom preço pelo jogo. Desejo. Outro que está num bom preço, esse aqui mais indicado pra galera nostálgica, é o Castlevania Requiem, que é o Symphony of the Night mais o Round of Blood. Está saindo R$12,52. Este é o melhor preço histórico. Segunda vez que atingiu esse valor na Playstation Store, mas antes você era obrigatório ter uma assinatura da Playstation Plus pra chegar nesse preço. E agora, não precisa. Pra quem curte aí o Castlevania, vale a pena. Obrigada. E fechando a nossa lista, meu amigo. Um jogo que não entrava em promoção, pelo menos na Playstation Store, há bastante tempo. Desde setembro de 2023 que ele não entrava em promoção. Que é o Hellblade Senna's Sacrifice. O primeiro. Imagina que tenha algo a ver com o lançamento do segundo para Xbox, né? Enfim. Mas ele entrou em promoção a R$47,97. Mas não esse é o melhor preço histórico. Ele já chegou a R$31,97 com uma assinatura da Playstation Plus. Mas pra quem quer jogar o Hellblade, né? Estava esperando entrar em promoção. R$48,00, cara. Eu acho que é bem pago. É um bom jogo. Essa mina é maluca. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção nessa promoção, meu amigo. Mas, obviamente, não é tudo. Aqui está contando, ó. 1.053 itens. Achei essa promoção interessante porque houveram vários jogos que atingiram o melhor preço que nunca tinha atingido anteriormente. E o Resident Evil, como eu mencionei pra vocês, voltou num excelente preço. Coisa que não acontecia há bastante tempo. Se você viu mais alguma coisa que acho que eu deveria ter citado, por favor, comente o nome do jogo e o preço pra mais gente ficar sabendo. Você gosta de Halloween? Não. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se. Badalando o sininho das notificações. É importante badalar. A gente está sempre atualizando as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho